Vamos lá, questão de porcentagem com juros aí, muito boa essa questão, hein? O FOP 2009, vamos lá, professor, no quadro Azar e Resolve. Uma loja vende seus produtos com duas opções de pagamento. À vista, com 10% de desconto, ou em duas prestações mensais, iguais, sem desconto. Sendo a primeira paga no ato da compra. Dessa forma, a taxa mensal de juros embutida na venda a prazo é... Tá, então vamos lá, vamos desenhar aqui uma linha do tempo. Pra gente não se perder, eu gosto muito disso aqui, desse fluxo de caixa. Olha aí, beleza? Vamos colocar aqui, então, o produto vai ser pago uma parte na data de hoje, certo? E a outra parte daqui a um mês. E ele quer a taxa de juros. Fala, professor, mas tem juros? Fala que não tem... Sem desconto, né? Cara, é o seguinte, esse problema vai sair fácil se a gente fizer assim, ó. Vamos supor que o valor normal do produto... Uma suposição, isso cabe muito em questão objetiva. Vamos supor que o valor seja de quanto? 100 reais. Muito legal fazer questão assim, né? Olha lá, 100 reais. Então, o produto hoje, ele custa quanto? Hoje. Na data de hoje, ele custa 90 reais. Beleza? Por que, professor, ele custa 90 reais? Porque hoje ele tem 10% de desconto. Se eu pegar 100 reais e debitar aqui, né? 10% pra quanto que vai? 90. Beleza? Porque 10% de 100 é 10. 90. Aí o cara vai pagar uma parcela hoje e uma daqui um mês sem o desconto, não é verdade? Se ele comprar a prazo. Então, ele vai pagar aqui, ó, 50 reais, duas vezes, né? Ó, sem acréscimo também. E esse outro, um mês aqui, mais 50 reais. Show? Olha, é o que tá acontecendo. Belezinha? Então, é o seguinte, quando o cara paga 50 reais aqui nesse primeiro mês, então, ele sai devendo quanto, ó, 90 menos 50. Então, como ele pagou 50 na data de hoje, ele tá devendo à loja 40 reais. Só que esses 40 reais só irão ser pagos no final de um mês. E no final de um mês, esses 40 reais vão valer quanto? Vão valer 50. Sacou? Então, aqui tem os juros, né? Ó, estão cobrando de juros 10 reais. Se fosse hoje, eu ia pagar 40. Daqui um mês eu pago quanto? 50. Então, eu faço uma regra de 3. 40, né? 100%. Olha aí, ó. 40, 100%. O 10 reais, que é o juros a ser pago em um mês, vai ser o nosso x%. Tá pronta a questão. Aí. Belezura? Você vem aqui agora, corta o zero do 40 com o zero do 10. 4x igual a 100. Ó. X igual a quanto? X igual a 25. Então, ele pagou 25% de juros ao mês. Beleza pura? Fica ligado, porque os juros, ele só é incidente sobre o saldo do devedor. Se o cara pagou 50 reais no ato da compra, então ele saiu da loja devendo 90. Porque na nata de hoje, o valor não é 100, é 90. Se eu paguei 50, então eu saí devendo 40. E esses 40, eu vou pagar daqui um mês, que é 50. 40 para 50, 10 reais. Então, 10 reais é os juros em cima de 40 reais. Certo? Então, fechou aí. Letra D. Beleza? Gostou da questão? Curte aí. Deixe seu joinha, seu like. Se inscreva no meu canal para receber mais vídeos como esse. Quer pedir uma questão? Bota aí embaixo no comentário. Professor, faz questão tal. Farei. No maior prazer. Fui. Um beijo e um abraço.